E eu creio que se Cristiano Ronaldo está em Madrid, não estava passando o que está passando com o Madrid hoje. Seguro o presidente, porque eu creio que é o primeiro que tem a culpa, que é o chefe, é o presidente. Zidane não está como o internador, Cristiano Ronaldo é salido. E eu creio que a salida de Zidane, seguramente já não sabia que Cristiano Ronaldo não ia se quedar, que o presidente ia cambiar algumas coisas. Então eu creio que Zidane ia salido, porque já não sabia do que ia passar. E eu creio que Zidane não vai vir, não, depois que sai, depois vai vir, não tem. Eu creio que não há por que vir agora, não, depois de uma temporada, não, para vir, porque saiu. Se sai para vir, depois do momento mal, eu creio que não é um momento bom para Zidane vir, porque senão se quedaria, não. Eu creio que o Mourinho teria mais possibilidade de vir a Real Madrid. Mourinho, 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 Mourinho.